Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Moreira e você está assistindo a mais uma videoaula produzida pelo Instituto Alden 4. Nessa videoaula, nós vamos analisar um interessante artigo de pesquisa. Esse artigo está publicado no Behavior Research and Therapy, que é um periódico científico. Pode ser acessado através desse link aqui. A tradução é... Na verdade, são dois vídeos do mesmo rato. No momento antes dele passar pela modelagem de resposta à pressão à barra e depois, de maneira geral, dizer que as consequências selecionam o comportamento, que é o paradigma geral proposto pelo esquina. Uma das interpretações também operam da mesma forma sobre o comportamento de quem está lá, talvez no papel de cliente. Essa é a pergunta principal. Então, fazer... Quer dizer, o ambiente foi uma sala decorada, uma sala que parecia com um consultório de um psicólogo, de uma psicóloga. Tentou-se fazer com que aquela sala... Expressões negativas, como não, nada, nunca, e não deve conter expressões de dúvida, como talvez, se, eu acho que... E assim por diante... Aqui nós temos uma ilustração de como seria a primeira sessão da pesquisa nessa condição de linha de base. O que é que é conter? Nada. Ela continuou olhando, não disse nada. Aqui não entrou no primeiro critério da modelagem, que é começar com o pronome eu, etapa C da modelagem, que já é a resposta-alvo propriamente dita ali. Quer dizer, pronome eu, mais ausência de negação, mais ausência de expressão de dúvida. Só em quatro intervalos variáveis diferentes. Intervalo variável 30 segundos, quer dizer que em média, a cada 30 segundos, a luz piscava e ela reforçava. Em média, quer dizer que pode ter um intervalo de 5 segundos e um de 90 segundos. Temos aqui no eixo X as sessões e no eixo Y o número de respostas por sessão e a resposta, lembrando que eram as declarações...